Olá, estamos de volta com mais um Minuto de Saúde Mental e estamos fazendo uma série sobre dependência química. Já falamos sobre a definição, falamos sobre o diagnóstico e agora vamos falar sobre as fases da dependência química. A primeira fase que acontece com dependência química é o uso. É o uso social, é quando a gente aprende a usar e infelizmente é o que mais se ensina no mundo é não estar sóbrio. Ou seja, a vida é tão difícil que para sobreviver eu tenho que estar me adulterando o meu cérebro. Isso vai desde chazinhos de camomila, quando eu estou chateado com alguma coisa, até você se embebedar ou se injetar drogas ou tomar calmantes sem prescrição médica. Ou seja, buscar o alívio dos nossos problemas não é errado, por isso que existem substâncias na natureza que aliviam as nossas dores. Mas o grande problema é eu fazer uso sem ter dor e sim para compensar, é o tal do happy hour. Eu só preciso de um happy hour se eu tiver um unhappy day. Se eu tiver um happy day eu não preciso de happy hour. E o que acaba acontecendo é que as pessoas buscam as substâncias químicas e psicoativas, álcool e outras drogas, que hoje agora as pessoas associam às drogas, para aliviar as suas tensões acumuladas durante o dia ou às vezes até durante a semana. Então eles começam a aprender a usar. E isso é ensinado para nós como um erro pedagógico desde a infância, em que em algumas culturas oferecem água com vinho e açúcar para a criança que não pode tomar o vinho puro. Ou misturar bebidas alcoólicas que ficam parecendo coisas mais, como sangrias, que é coisa meio cultural. Mas a criança já vai aprendendo que vai usando substâncias químicas psicoativas olhando o adulto fazer. Chegando na adolescência ele é incentivado a beber. Nas festinhas, nas raves, nos aniversários e até nas festas de colação de grau, do ginásio, do colégio, que hoje não tem mais esses nomes, mas ainda as festinhas são meras desculpas para se beber e usar outras drogas. Nessa fase é que a gente vai perceber quem é que tem predisposição à dependência química, que é 10 a 20% da população. Ou seja, é um risco, é uma roleta russa. Você não sabe quando você vai beber se vai acionar a doença. Mas a pessoa, o adolescente que tem predisposição a isso, e pasmem vocês, não são só os adolescentes, adultos jovens e principalmente as mulheres estão aumentando muito o uso de álcool e outras drogas, e idosos que estão começando a entrar na dependência química mais velhinhos. E qual que é a primeira maneira que a gente percebe? É a fase do macaco que a gente fala. É aquela pessoa cujo efeito da droga, pela interação genética de vários órgãos, tem um efeito muito diferente das outras pessoas. A pessoa fica muito diferente já naquela hora do esquenta, que esquenta é quando as pessoas vão usar a droga antes de ir para a festa, para já chegar calibrado. Essa é a fase do uso social ou conhecido como a fase do macaco, porque a pessoa fica muito diferente do que os demais. Depois vem a fase da manifestação da dependência química, que é a segunda fase. É quando a pessoa precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Ou misturar doses. E aí então a gente começa a ter as primeiras lesões cerebrais e as primeiras alterações de comportamento, principalmente a irritabilidade, principalmente quando você aborda a maneira pela qual ele está usando a droga. E a terceira fase é a fase da adicção total. Preciso manter uma certa quantidade de drogas no corpo, senão eu passo mal. Eu tenho uma síndrome de abstinência. E isso faz com que então eu tenha que manter o uso contínuo e constante da droga. E toda vez que eu uso a primeira dose, eu perco o controle. E aí vem aquele termo que veio lá do Lampião. Um amigo dele era alcoólatra e quando ele bebi, ele perdi o controle do próprio comportamento. De uma maneira que ele foi avisar o Lampião com o pé enfiado dentro da jaca, que ele não tinha percebido de tão alcoolizado que ele estava. É o famoso enfiar o pé na jaca. É a perda do controle do consumo. Semana que vem nós vamos falar sobre o tratamento. Não perca.